É isso aí rapaziada, tamo aqui novamente pra mais um episódiozinho com o Rocholão Daquele jeito, bora que o episódio de hoje tá gostosinho no azeite, viu? Hoje é decisão atrás de decisão, dois jogos super importantes Porque é o seguinte, ó como é que tá essa emboleira da La Liga aqui, mano Barcelona 26, Valencia, atenção ao Valencia 23, Sevilla 23 e nós 22 É o seguinte, hoje a gente tem dois jogos que decidem o rumo da temporada na minha opinião, tá? Tá? Primeiro a gente enfrenta o Valencia, deixa eu abrir o calendário pra mostrar pra vocês A gente enfrenta o Valencia, que é o segundo colocado e nós é quarto Se a gente ganhar o Valencia, a gente pode pela primeira vez chegar em vice-líder da competição Na vice-liderança atrás do Barça, então mano, só que é difícil É o Valencia, é um time qualificado e tá jogando na casa deles Então, né, um jogo fora de casa bem complicado Um empate aqui eu vou dizer pra vocês que não é ruim Mas uma vitória seria sensacional, assumir a vice-liderança, mano Perder só pro Barcelona ali na tabela ia tá sensacional, né? Mas, não só isso, não é só isso que vai definir o rumo da temporada Também, temos a quinta rodada da fase de grupos da Europa League Que é o nosso foco na temporada, contra o Zurich lá na casa deles O Zurich é ruim, é um time ruim Mas a gente precisa ganhar obrigatoriamente Porque no episódio passado, no retrasado, a gente deu uma tropicada Né? A gente tropicou contra um time que não poderia tropicar Que era aquele time estranho, quando você fala o nome, que tá no nosso grupo Que a gente perdeu pra eles de 2x1, que não era pra ter perdido Quer ver, ó? Vamos mostrar como é que tá a fase de grupos aqui Tá assim, ó, por enquanto Se a gente perder pro Zurich Eles passam, a gente vai a 7 pontos E aí a gente vai pra última rodada Dependendo do resultado dos outros pra se classificar Tem mais uma rodada só, tá? Então tem o jogo contra o Zurich E depois tem o jogo contra o Borussia Essa é a importância Porque se a gente ganhar do Zurich A gente vai a 9 e a gente garante a classificação Então, se a gente ganhar do Zurich Hoje, a gente carimba a nossa classificação Pra próxima fase da Europa League E aí na última rodada a gente joga com o Borussia Já de boa, já classificado, tá? Então, a gente não pode nem pensar em perder pro Zurich Ou empatar Porque senão, na última rodada A gente vai ser obrigado a ganhar do Borussia E aí ganhar do Borussia não deu Na primeira parte não deu Então, complicado Bom, bora pros episódios de hoje Vamos para lá E daqui a pouco eu quero falar com vocês Sobre atacantes, tá? Já, 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 já Primeiro vamos pro jogo que é importante Jogo contra o Valencia Olha o time dos caras, mano Muito bom time 4-3-3 ofensivo Dois pontos tá bem aberto E, ó, Matheus Martínez brasileiro, rapaz Tá ali, ó Matheus Martínez É... Pepe Lu Hugo Duro Ih, rapaz, lá ele Conheço não Sérgio Cano Esse ponto à direita é muito bom É... Samuel Lino Brasileiro também Tá na ponta esquerda Enfim Tem bastante brasileiro aí, hein É, mano Não basta não Tem dois, né Tem um três Tem o Lázaro O Lázaro tá ali também, ó O Lázaro que começou no Flamengo, né Rapaziada Bora pro episódio Antes, presta atenção, você quer jogar um peso É isso aí, rapaziada Bora pro episódio, ó Presta atenção, você galera do Playstation 4 Playstation 5 Aí o PES tá em promoção, tá De 219 Tá por 179 Original, mano Baixa direto na PSN Joga na sua conta Conta primária Então aproveita É os últimos unidades aí Até dia 15 de janeiro só Que a gente vai ter essas unidades Pra vender aí Esse valor de 179 Tá Em até 12 vezes aí No cartão E no PIX ainda tem Mano No PIX ainda tem Desconto de 10% Ou seja O jogo vai cair lá pra 150 160 E no PIX Lá pra você Na Game Slack Pode confiar Eu mesmo vou entregar pra você Comprou O envio é imediato Eu te envio na hora Já te chamo no WhatsApp E já mando você pra instalação Fechou? Bora pro episódio Sérgio Gomes Não tá bem fisicamente O Kansas tá pegando O Sérgio Ramos Eu vou descansar ele hoje É um jogo difícil, né? Mas eu vou descansar Primeiro vamos lá Vamos colocar o Pedrosa No lugar do Sérgio Gomes Deixa eu colocar o Mangalá O Mangalá tá jogando Ih, o Mangalá também tá mal fisicamente Aí trocar a dupla inteira de zaga Eu não sei se é um bom negócio Então vou manter o Sérgio Ramos E entra Maximin Decker Que é o substituto ideal Pro Mangalá no futuro E eu espero A gente trouxe ele nessa intenção Gastamos 30 milhas de euros nele Pra ele ser o substituto do Mangalá Ceballos, Belmonte e Coutinho Castilejo, Sancho e Gabigol Tá? Vou levar o Bialzinho no banco aqui também Pro segundo tempo E é isso Partiu pra baguncinha Contra o Valencia Mano, como eu falei Um empate aqui não é ruim Mas a vitória seria o sonho, né mano? O sonho pra encostar Pela primeira vez na vida Não é chegar numa vice-liderança De La Liga, moleque É ser sensacional Ó o time dos caras Concentrado Fizeram a rodinha no campo e tudo Os caras são loucos, rapaz Tem que ganhar, hein? Ó o André Almeida Português Pepelu Esse Hugo Duro Confesso que eu não conheço Nem quero conhecer o Duro Não, tô fora Mas tá ali, ó Centro-avante No time dos caras Vamos lá, rapaziada Naquele estilão Que nós sempre joga Né? Na nossa tática Ah lá Nós é o Fernando Diniz Da Espanha Não tem jeito E vamos que vamos, moleque Toque de bola Pressão Opa! Já roubou uma bola No pressão aqui Gabigol Soltou Castilejo Castilejo O quê? Conhece muito o Valencia, né? Jogava lá, né, rapaziada? Muito bom Na história do Valencia O Samu Bora, Samu Boa bola soltada Coutinho Pra lá, pra cá Tá difícil Eu já vi que eles estão ali Numa retranca desgranhenta Quer ver? Pera aí Vai Quebra Ah, ó Tem que caprichar Tem que caprichar, jumento Mano, eles estão numa retranca danada Eu vi duas linhas ali Bem próximas de marcação Colocar o time no ofensivo Mano, eles estão jogando Na casa deles E eles estão na retranca Dá uma olhada, ó Barrinha azulzinha ali do lado Do nome do jogador É retranca, ó Barrinha azul pra baixo É retranca Não tem jeito Mas vamos lá Vamos tentar quebrar essa retranca Só que ele joga no contra-ataque, né? Jogando no contra-ataque Os dois pontos ligeiros E, ó E vem Tem um brasileiro ali também E vambora Vamos ver o que dá Nossa senhora Tão bem entrosado ali pelo jeito Bora, Coutinho Boa, Coutinho Já limpou Carregou Botou na frente Soltou Escapou mais um Ah, não escapou não Que isso, Coutinho Que isso Coutinho tá comendo a bola Nessa temporada Tá jogando muito bem E... Que continue assim, né? Ó, o Serjão Ramos Serjão Ramos Uma bola esquisita Boa Max Windecker recuperou E ele que é o substituto Nas minhas características Né? Que a gente olhou assim Na minha cabeça também Pelo menos Já conhecia ele É o que tem as características Mais próximas do Mangalá Que é um jogador canhoto Rápido E sabe tocar bola Sabe sair jogando bola Tem qualidade Ó a bola do Samu É Cortezinho Tava todo mundo esperando Também, né? Samu Samu também Boa, Coutinho Coutinho tá crescendo Muito na temporada Samuzeira Tá com ela Samuzeiro Passa e Sepalhos Adiantou demais Gabigol Ah, nem pra não arrumar Uma fartinha ali Na entrada da área Se bem que a falta Essa temporada Não é o nosso forte Né, rapaziada Até o momento Nesse tem um gol De falta só Com Coutinho Lá na primeira rodada Do campeonato Vamos lá Ó o Max Mindecker Já Mano, ele é um Zagueiro ofensivo Ó o Belmonte Toquei totalmente errado Belmonte Mano, os caras Começaram a tocar bola Aqui do lado pro outro Abusadamente Tá dando trabalho Boa, Julio Araújo Contra-ataquezinho Nossa, agora Samuzinho Não vai dar Puxou o contra-ataque Com rapideza Com rapideza Vem Coutinho Bora Coutinho Vamos Coutinho Brecou Tá jogando muito Coutinho, moleque Esquecemos o Vital Me sinto até mal Falar nisso Coitado do Vital Né Mas Não sentimos Saudades Vem Cruzamento Toma Ah, achei que o Little Coutinho Achei que o Pequeno Príncipe ia fazer Um gol de testa Achei que ele ia fazer Um de chifrada Não foi dessa vez Ó o Pedrosa Pedrosa saiu Cruzamento Perfeito Do Pedrosa E aí o Coutinho É o Coutinho A coroa Do Pequeno Príncipe Ele atrapalhou a cabeçada Ó o Coutinho Limpou mais um Limpou mais um Tentou a jogada Não foi legal Não foi legal Bora Pedrosa Botou pra correr o Sancho Sanchão na esquerda Não tá rendendo Eu vou fazer aquele esquema De novo no segundo tempo Jogo o Jonathan David ali E jogo o Sancho Pra direita O Samu também cansou É Vou fazer essa mano Funcionou no jogo passado Né Não fizemos um bom Primeiro tempo Novamente Vou fazer essa mudança aí Jogo o Sancho Lá pra direita Na esquerda Vou colocar o Jonathan David E Vamos que vamos Igual eu fiz no jogo passado E funcionou Então Sai Samu Entra Jonathan David Vai jogar aberto pela esquerda novamente E o Sanchão na direita Pra jogar um pouco mais perto ali Do Do Coutinho Vambora Primeiro tempo não foi Dos melhores não Jonathan David Limpou Clareou Falta nele Juizão Opa Achei que você tinha engolido o apito Olha lá Olha lá Nossa Se pega Acho que nem pegou muito bem pegado Se pega também mano Vou sair tocando aqui No Pedrosa Ó Bola rolada Vamos Belmonte Vamos moleque E eu vou falar pra vocês Eu vou ser sincero Eu fiz tudo errado Na cobrança E deu certo Eu queria tocar Eu queria tocar pro Pedrosa Acabei tocando sem querer pro Belmonte Uma falha da zaga Uma falha defensiva Escrotamente escrota do time do Valencia A gente abre o placar Com o Tomás Belmonte É ele Primeiro gol dele na temporada Tá fazendo uma boa temporada o Belmonte E de perna canhota hein Ó que bola rolada Mano Eu não queria tocar ali Foi sem querer Tô apertando a loja pra tocar pro Pedrosa Ela foi no Belmonte Tudo bem Tem coisas que Os deuses do futebol ajudam a nós Ó que passe do Coutinho Mais uma assistência De Little Couto na temporada Mais uma Eu já perdi as contas Já contas que ele tem Mas tem uma cacetada Viu É isso moleque Um a zero pra nós Vamos que é tudo nosso Corre atrás Sai da retranca agora Valencia Pelo amor de Deus mano Valencia jogando a retranca Agora eles vão ter que sair Não é possível né E aí eles saírem Quem sabe abre mais os passinhos pra nós Felipe Coutinho Coutinho pedalou bonito Grande jogada do Little Couto Ao Sanchão Sanchão jogando muito na direita Só foi elogiar Perdeu uma bola aqui Que pode dar um contra-ataque Agora Lascado Agora lascou rapaziada Agora não tem o que fazer Matheus Martins Que Olha Ia sortar um palavrão Nem vou Não vou sortar não Mas ó Ai rapaziada Que bola errada Mano é o risco Porque a gente corre jogando ali Né Perdi a bola com o Sancho Que não podia perder Pegou no contra-pé Do Max Mindecker Não dava pra chegar Até eu pensei Tirar o Diego Alves do gol Mas esperei até o último momento Caramba velho Estava bem no jogo Não durou muito não A nossa alegria De ter feito o gol Vambora Vambora que é nóis Sanchão Sanchão Jogar Sanchão Jogar Porque aí um desse aí Ai 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 De novo Perdi outra Ih rapaz Eles estão tentando roubar No pé do Coutinho Do Sancho Que é os caras que cria Ó Pra tentar Ó Ó Escapou no contra-ataque Vamos Pedrosa Pedrosa agora Recuperou É mano Eles estão cuidando No pé do Coutinho Ali que é quem é Que está distribuindo A peleja O Coutinho e o Sancho Eles estão cuidando Vamos aí O maluco jogou na frente Ih rapaz Os caras resolveu jogar bola Viu Agora vai dar trabalho Pra nós Boa Boa Jonathan David Roubou essa bola Toque no céu Muito Bacana pro Belmonte Mas saiu Vamos Sancho Isso Agora acertou Sanchão Bora Gabigol Bom passe Saiu Júlio Araújo Vamos Sancho Pra lá pra cá Na entrada Não Belmonte Mais uma Ih rapaz Ó Eles estão ligeiros Tá que rápido Boa Sérgio Ramos Ih Sérgio Ramos E Max Mendecker Deram uma atrapalhada Recuperaram Você vê com a Adriana Pedrosa Ele é bem mais defensivo Do que o Sérgio Gomes Sérgio Gomes Corre Vai lá pra ponta E o A Adriana Pedrosa Tá bem defensivo ali É Empate tosco Viu Caramba mano Bora toca Isso Coutinho Com ela Jonathan David Corlocou Arrancou Ai Jonathan David Hoje o Jonathan David Não tá Não entrou tão bem Assim não Max Mendecker Boa Vamos lá 77 minutos Não tem muito o que mexer Pra mudar esse ataque Ó Coutinho Bom passe Sanchão com ela Perna direita Não veio do gol mano Aí não Bom Vai acabar o jogo Eu falei pra vocês Que o empate Não era tão ruim E não é né mano Um resultado ruim A não ser porque A gente tava ganhando E aí dá essa sensação Que o O empate é muito ruim Peraí Boa Max Mendecker Mas enfim Vamos lá Que dá tempo ainda Vamos Jonathan David Gabigol Não Gabigol Mano O ataque não tá Não tá rendendo Nos últimos jogos Sérgio Gomes Sérgio Ramos Deu toque errado A bola voltou Com os caras Tabelinha Voltou Bola na frente Bora Max Mendecker Bora Max Mendecker Moleque mostra A personalidade Jogou muito hoje Max Mendecker Bom Infelizmente o empate Eu falei pra vocês Que não era ruim Né Pro time do tamanho Do Valencia Mas Como a gente já tava ganhando Aí dá aquela sensaçãozinha De dor né De ter cedido o empate Pros caras Mas vai parte Vai parte Vamos lá Ó Mesmo com o empatezinho Nós passamos eles Terceiro colocado Então mano Passos pequenos Mas passos para frente Isso que importa Minha galera 23 pontinho O Barça disparou hein Tá Se expou na frente É isso Ah não né Passou o Sevilha Não foi o Valencia não Verdade Mas aí passa para frente Tamo indo Tamo indo Tamo chegando Tamo buscando Bom Temos negociações Relatório de olheiro Opa Eu ia exatamente Falar sobre esse cara Lembra que eu acabei De falar sobre ele A gente acabou de jogar Contra ele Na hora da escalação Eu falei O Sérgio Canos É muito bom Ponta direita 81 de over Ele foi oferecido 28 anos Não é Não é velho Né E pode ser um substituto Ali Ele é destro A gente tem dois Dois canhotos Ali Que joga ali Que é o Benja E o Samu O Samu tá em queda O Samu tá em Né Já pegando o ritmo De fim de carreira Então o Sérgio Canos Pra mim Seria uma baita Contratação É Pra ser um reserva Ou até brigar Pra ser titular Com o Samu A gente tá aqui Um problema Na ponta direita Né Enfim É Sérgio Canos Foi oferecido A gente acabou De jogar contra ele Vamos dar uma olhada Ele nem jogou Tão bem assim Mas Joga muito Ó 10 milhões de euros Dá pra negociar E ele está favorável A vir jogar aqui O salário de 2 milhões 200 mil euros Caras Eu Acho que é uma boa Tá Eu vou mandar a proposta Eu vou mandar um pouco menos Aqui Vou mandar 8 milhões de euros Né Pra ver o que o Sevilha O que o Valência pede Eu sempre confundo Sevilha e Valência Eu não sei porquê Será que só eu confundo? Vou dar um contrato De 5 anos Ele tem Ah não Ele tem 28 É não De 5 anos não Vou dar um de 3 anos vai 3 anos tá bom É Um salário de 2 milhões 212 mil euros Por temporada Tá bom Mano Vou mandar essa proposta E vamos ver o que o Valência fala É um bom jogador E aí Vai depender de vocês Eu quero que vocês comentem sobre Eu falei pra vocês Que eu ia Falar sobre atacantes Mas Eu tinha um nome Pra buscar Pra ponta esquerda Mas eu vou aguardar A negociação aqui Pra ver o que vai rolar Vambora Pro próximo jogo Jogo contra o Zurich Que vai definir O nosso futuro Moleque Vai definir o futuro Do Real Valladolid Na Europa Liga Que é sonho Aqui nós tem que entrar Com os dois pés Pode nem pensar em perder Moleque Tem que entrar com tudo Bora Sérgio Ramos Não tá bem fisicamente Vamos de Diego Costa Tem o Paulo Dias Também que entra bem Mas eu vou confiar No Diego Costa Deixa eu dar uma olhada Aqui Peraí Peraí Mangalazinho Tá bem Mangalá Maxime Leck Fez um jogão Mas Mangalá Ainda é o titular Então Diego Costa E Mangalá Dupla que fez a Série B Dupla que Fez a Série B Aqui com nós É isso aí Ceballos Belmonte Coutinho Castilejo Sancho E Gabigol Gabigol não tá fazendo bons jogos Mas tá fazendo gol É isso que importa Então Bora Partiu pra cima do Zurich Obrigação vencer Pra garantir Se vencer hoje Mano Tamo garantido Na próxima fase Do mata-mata Da UEFA Europa Liga Que é o grande sonho Do nosso roxolão Bora Daquele jeitão Daquele jeitão Mano O Zurich é um time ruim A gente ganhou deles Foi por 1x0 Ou 3x0 Eu não lembro Acho que foi 3x0 Que a gente meteu neles Na primeira fase Na primeira rodada Extremo contra eles Então Mas Mesmo assim Eles tão jogando em casa Tem que respeitar o adversário Sempre Sanchão Só que assim Se tudo correr bem Obrigação nossa É meter uns 2x0 3x0 Tá Com todo respeito Mas ó Samuzão Limpou Carregou Conseguiu soltar Gabigol Cortou Tá com ela Gabigol Cortou Carregou Juntou 3 em cima Ninguém passou Agora sim Sérgio Gomes Chegou linha de fundo Cruzamento Um pouquinho mais forte Colocou o time no ofensivo E vamos lá Samu Já no desarme Falta pra quem Pra nós Ele deu falta de quem Ó Samu roubou Foi falta pra nós Boa Boa Bola parada Sérgio Gomes Só que eu vou de Coutinho Sérgio Gomes Me perdoa Eu sei que eu fiz bastante gol Com ele na série B De falta Ô Na zaga Parece o Gil Que tá ali mano Ó Vou colocar aqui Coutinho Aquela hein Cala a caprichada Vai Coutinho Partiu Coutinho Ah mano Não tô me achando Nas faltas nessa temporada Viu Ô passe na frente Diego Alves Vamos lá rapaziada Mano Vai acabar o primeiro tempo A gente não consegue Peraí Peraí Que agora quem sabe Quem sabe agora Quem sabe agora Coutinho Cortou Coutinho Tentou em cima Mal demais Cara a gente não conseguiu Nenhuma boa jogada Os primeiros tempos Nossa Nos últimos quatro partidos O primeiro tempo O nosso tá sendo horroroso Mano A gente melhora no segundo tempo Mas os primeiros tempos O nosso tá sendo triste hein E vem eles de novo Mais uma chance Esse camisa 10 é bom Vem cruzamento Olha isso aí Esse cara tá abusante Tá abusado mano Tão metendo até bicicleta Aqui em nós Tentando até gol de bicicleta Aí não Ó Camisa 10 é bom mano E enfim A gente não tá conseguindo Fazer bons primeiros tempos Não mano Não tá encaixando muito não Tem que a coisa Começar a fazer mudança É o cansaço Eu falei pra vocês Que essa hora ia chegar Ó Tem que sair jogando Com o Mangalá Não tá tendo espaço Belmonte tá Que vim buscar a bola Aqui no pé Bora Ceballos 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 tá fazendo Mais ou menos O que o André No Fluminense faz Rapaziada Vim buscar a bola No pé do Zagueraiada Ali Tentar trocar passe Ó Boa Sérgio Gomes Passa Sancho Sancho não passou Esse jumento Pediu atrás Então toma Pediu atrás Ih lá ele Vamos Coutinho Coutinho girando Pra lá pra cá Com paciência Agora quem sabe Vem Samu Limpou Ia tentando mais um limpadinha Podia ter tentado o toque Pro Gabigol E aí o Juizão acabou O primeiro tempo Não estamos conseguindo jogar bem Mano É a realidade Eu mostro a realidade Pra vocês Não vou mentir Culpa total minha Não tô conseguindo jogar bem Mano Vamos lá Vou colocar o Matheus Vital O Coutinho hoje Não tá bem Então vou tirar o Coutinho Coloco o Matheus Vital E vou jogar o Sancho pra direita Como eu tenho feito nos últimos jogos Tiro o Samu Samu tá malzão Viu Samu tá bem pra caramba Esse dia Agora já caiu de novo E vou colocar o Bielzinho Vou dar oportunidade pro Bielzinho Hoje na ponta esquerda E vamos ver Mudanças Matheus Vital e Biel Dois Brazuca em campo Pra tentar ter mais criação Porque o time tá muito sonolento Nesse primeiro tempo Só tocando bola De um lado pro outro De um lado pro outro E não conseguimos fazer nada de diferente Samu Um passe Bielzinho Um passe no Gabigol Gabigol Cortou bonito Grande jogada Gabigol Tá com ela Segurou Tentei a jogada ainda Sancho Bom passe De o Iraújo Chegou no cruzamento Olha o Bielzinho de cabeça Jogadinha interessante Jogadinha interessante Vamos Olha o passe na entrada Vai sobrar Gabigol deu o carrinho Biel Meu Deus do céu Quebra pau danado E a bola não sobra uma Pra nós dar uma ripada no gol Olha o Mangalazão Chegou dominando nas tetas Tentando a jogada De novo Mangalazão Vai mais uma Foi até o final o Mangalazão Boa Saíram jogando errado Ceballos O passe era no Gabigol De novo Ceballos corrigiu Sancho Tabelinha com o Gabigol Gabigol errou o passe Caramba mano Se 0x0 Não classifica ninguém Rapaziada Se 0x0 Aqui A gente vai pra A gente tá com 6 Peraí Depois eu penso em pontuação Tinha que fazer 1x0 Um time ruim desse aqui Se nós não ganhar desse time aqui Mano Eu sei que o momento É de cansaço E tal Mas eu vou A gente tem que ganhar Pra dar aquela moralzinha Gabigol Segurou o Gabigol Biel Segurou o Biel Tentou o passe Gabigol Tentou dois passos Deu certo Matheus Vital Tentei a jogada Participou pouco Até agora Que entrou no Matheus Vital Até agora também Não mudou nada Tá ligado Essa é a realidade Tem que cuidar Os contra-ataques Aí Nós podemos perder Uma classificação De Europa League Numa besteira Né Num jogo besta desse Que era pra gente Estar ganhando Se a gente estivesse Na condição normal Vai Lança Gabigol Boa bola lançada Bielzinho Cortou Limpou Passou o primeiro Limpou o segundo Falta nele Juizão Bielzinho entrou Tentando ajudar Né Mas ainda Falta aquele jogador Diferente ali Falta aquele jogador Diferente na ponta esquerda Que a gente não tem Desde a série do Roger Guedes Essa é a realidade Saudades do meu calvo Bora Tabelinha Sérgio Gomes Tentei o passe Gabigol Tá com ela dominada Não mano Era pra frente O passe Não consegui sortar a bola E agora E agora Essa roubada de bola E agora Essa roubada de bola Os caras vêm No contra-ataque Tabelinha Vamos ver se chega Sérgio Gomes Chegou Sérgio Gomes Entregou a paçoca Vem os malucos Tome cruzamento Diego Costa Salvou muito agora Tá Ai 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 Se sai Essa jogada Bora Matheus Vital Bora Matheus Vital Passa no Biel Biel Gabigol Dominou Soltou Matheus Vital Conseguiu o Dibre Bate pro gol Na trave Não Era o gol da classicação Mano Meu Deus Biel Tá com ela Vamos Matheus Vital Gabigol Soltou o Gabigol Passa e Sancho Limpou Bateu de 3 dedos Vamos No rebote Caramba mano Imagina o Matheus Vital Falou da classicação Olha o Sancho Olha o Sancho Que jogada de 3 dedos Depois do rebote Joguei pra fora Ai caramba Muito difícil Muito difícil O time não tá encaixando Gabigol Zero estamina A questão é descanso Eu tenho que dar uma sequência De 3 2, 3 jogos Pro meu time titular Descansar Sabia que esse momento ia chegar Toda temporada chega Esse momento que a gente dá uma cilada Por conta do cansaço Você pode ver Todo mundo correndo de cabeça abaixo Cansadaço E é cansaço A gente já sabe disso Aconteceu nos outros anos E acontece aqui novamente É isso ai A gente pega o Real Madrid No próximo episódio Eu tava olhando a sequência ali E cara Esse estado Vai obrigar a gente Vamos ver como é que ficou a tabela Porque a gente joga contra o Borussia E ai é o meu medo E ai é o meu medo A gente joga a classificação Vixe mano Ó A gente vai ter que chegar contra o Borussia Vai ter que empatar Vai a 8 O Zurich Se o Zurich ganhar Do Leowen Leowen Sei lá como é que é o nome daquele time Vai a 8 Vitórias Empate Saldo de gols O saldo de gols dele é Menos 3 A gente ainda classifica É A gente vai ter que torcer Pro aquele outro time Empatar com o Zurich E nós Vai ter que empatar com o Borussia Ou ganhar Se a gente quer garantir a classificação Por conta própria É ganhar do Borussia Mas assim A gente não tá jogando bem Culpa total minha Não tô conseguindo jogar bem mesmo Faz parte E é o time cansado Eu conheço Já tá aqui há 4 anos Toda temporada tem esse momento E tá na hora de fazer aquelas mudanças Toda vez que o time Começa a dar uma caidinha Você muda um ou dois titulares Para dar aquele gaizinho a mais E vamos embora Enfim Temos negociações com o Sérgio Canos Avançada A gente tinha proposta Tinha feito Contato também com o Paulo Torres A gente tem tudo certo com ele Lembra? Que eu mostrei pra vocês E só falta fechar Vocês falaram que podia fechar E tal Enfim Eu vou deixar ele e o Sérgio Canos Para resolver aqui nos próximos episódios Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do episódio Apesar de não ter acontecido Muita coisa de interessante Né? Mas tamo aí Caminhando rapaziada Caminhando Campeonato Espanhol Terceiro colocado E vamos lá Ver como é que vai ficar Porque o Kansas tá batendo no time Valeu Nóis